Aventureiras e aventureiras da ciência, o período do Cretáceo é o último período da era Mesozoica, indo de 145 milhões de anos atrás, até a queda do meteorito, 66 milhões de anos. A maioria dos dinossauros do filme Jurassic Park, Jurassic Road e Acampamento Jurássico é deste período. Eu sou o Flipptois e sou o canal Fio Cienta, já deixe seu like se quiser saber mais, aguarde a vinheta. Antes deste vídeo do Cretáceo, tivemos o vídeo do Jurássico e Triássico. O Henrique colaborou com todos os vídeos. Valeu Henrique, vamos para o primeiro fato. Este período viveu a maioria dos dinossauros que nós conhecemos, como o T-Rex, Triceratops, Velociraptor e o maior animal voador que já existiu, o Pterossauro Ketseloquatlus. Os continentes já estavam bastante separados, se deslocando para a posição que chegaria atualmente. Com isso, os animais terrestres ficaram ilhados, cada um em seu continente. Por isso, não se vê Tiranossauro Rex fora da América do Norte. Nesta época, era tão quente, mas tão quente, que não tinha gelo nas calotas polares. E durante o Cretáceo, várias partes do mundo passaram por processo de desertificação. Os maiores dinossauros de todos os tempos viveram no Cretáceo. Tivemos o Argentinossauro, como o maior herbívoro da América do Sul. Na África e no Brasil, temos os espinossauros, os maiores carnívoros. No fim do Cretáceo, houve a segunda maior extinção em massa do eon fanerozoico. Várias coisas contribuíram para isso. O vulcanismo intenso aconteceu na Índia, liberando gases e mudando a química do oceano. No fim, a queda de meteorito também parece ter contribuído bastante para a extinção das espécies aquáticas e terrestres. E aí, gostou? Compartilhe com seus amigos. Tchau! 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 Tchau!